Oi gente, meu nome é Verônica Lima, eu sou maquiadora profissional e creator ranzinza, vocês sabem, é meu jeitinho. Pra gente começar janeiro, eu decidi trazer esse vídeo aqui, meio que dando uma atualização da Necessaire que eu renovei. Ano passado, em outubro, eu fiz um vídeo aqui, renovando a Necessaire, que nada mais era do que dar uma variada nos produtos que eu sempre tava usando, incansavelmente, eu mesma já tava enjoada dos mesmos produtos, vocês já estavam careca de saber o que que eu tava usando, todo vídeo era sempre a mesma coisa, e agora, e hoje, dois meses depois, mais ou menos, eu vim mostrar o que que acabou, já tinha coisas que estavam, tipo, faltava só tirar o lacre pra usar uma ou mais uma ou duas vezes, e aí repor uma outra coisa no lugar, então, eu vim mostrar pra vocês o que que provavelmente acabou nesse meio tempo, o que que eu desisti de usar, o que que eu coloquei na Necessaire pra usar e não usei, coisas assim. Acho que eu falei a mesma coisa duas vezes? Faz muito tempo que eu não gravo vídeo, eu desaprendi. Eu usava sempre, somente, o Bepontol Derma, esse hidratante restaurador noturno, eu mantive ele na Necessaire e nesses últimos dois meses ele acabou, já não sai mais nada. Tem praticamente um mês que ele acabou, e aí, nesse último mês, eu tô usando esse primer hidratante da Fenty Beauty, que ele tava aqui meio de lado, porque quando eu descobri esse hidratante restaurador noturno, eu só fiquei usando ele. E como ele acabou, todo o estoque que eu tinha acabou, eu voltei a usar ele pra fazer a pele. Não é a mesma coisa, eu sinto a diferença, inclusive, sinto falta, mas por enquanto eu vou ficar usando ele. E aí, eu não usava primer antes do vídeo. No vídeo, eu adicionei esses dois primers na Necessaire, esse Blurring da Laura Mercier e esse de poros da Mari Maria. Esse porque eu, um tempão atrás, eu usava uns primers assim, que tem essa intenção de deixar a pele mais sequinha, só aqui no bigote chinês, ou então próximo a algumas linhas que formam aqui ao redor da boca, pra não ficar acumulando base aqui. E naquele período de outubro, mais ou menos, quando eu montei essa Necessaire, começou a ter umas ondas de calor, lembra? Que chegou a 40 graus, aqui em São Carlos chegou a 40 graus. e a minha pele começou a ficar oleosa e eu sempre vi as pessoas que fizeram resenha desse primer da Laura dizendo o quanto ele aumenta a resistência da maquiagem depois, sabe? Deixa a pele sequinha, ele realmente deixa a pele sequinha. E aí, eu aproveitei que minha pele tava oleosa por causa... Eu acho que foi por causa do calor, não sei, mas foi naquela mesma época. E aí, eu testei nesse sentido, porque já tava na Necessaire, né? E esse aqui de poros da Mari Maria, eu peguei especificamente pros poros mesmo. Isso porque... Eu não tô com meu pincel de poros aqui, que saco. Isso porque... Eu comecei a ficar invocada com meus poros, comecei a perceber que eles são... Um pouquinho... Visíveis demais. Eu comecei a ficar encucada. E resolvi adicionar na Necessaire. Porém, nesses últimos dois meses, eu acho que nas duas primeiras semanas, eu devo ter usado os dois. Mas depois disso... Praticamente, eu não lembrava de usar. Eu até adicionei umas coisas na preparação de pele, justo pra mudar um pouquinho o jeito como eu faço a pele. Mas a força do hábito acabou sendo um pouco mais forte do que eu. E aí, essas coisas que eu coloquei pra usar, eu praticamente não lembrava. Um outro exemplo é a Bruma. Bruma no geral, né? A que eu coloquei na Necessaire foi essa aqui, da Nádia Tambasco. Que eu não usava antes, naquele vídeo eu adicionei. E nesses últimos dois meses, também, praticamente, usei pouquíssimas vezes. Eu acho que essa deve tá sendo a quinta vez que eu tô usando. Esse eu vou dar uma insistida pra ver se eu adiciono na minha rotina de maquiagem. E esse aqui eu meio que vou desistir, porque eu não lembro de aplicar no bigotinês. Eu não achei que fez diferença na época que minha pele começou a ficar oleosa na onda de calor. E esse de poros, eu vou dar uma insistida. Continuando, de corretivo, já vou pra base, vocês já vão entender o porquê. De corretivo, eu só usava, praticamente, majoritariamente das vezes, o corretivo Satin da Visela. Que nesse vídeo, em outubro, eu mostrei pra vocês que eu tinha... Tava com dois tubinhos vazios, aí eu tirei o lacre. Deu pra usar mais algumas vezes. E eu até peguei um corretivo ou outro pra usar, depois que ele acabou de vez. Mas em novembro, eu gravei um vídeo com algumas maquiagens da Sephora, que estavam com desconto. E aí eu peguei essa base aqui da KVD, e naquele vídeo eu usei ela como corretivo. E eu nunca tinha usado ela como corretivo, e eu gostei de como que ficou na área dos olhos. Gostei de como cobriu. E eu sempre me pegava procurando ela pra usar como corretivo. Só que aí, o que que acontecia? Eu usava como corretivo, e quando eu via... Eu já tava vindo aqui pro nariz, já tava vindo aqui pra boca. E quando eu me dava conta, eu já tinha passado essa base no rosto inteiro. E foi assim durante praticamente dezembro inteiro. Eu sempre me empolgo usando essa base. Eu falo, vou usar como corretivo. Quando eu vejo, eu apliquei no rosto inteiro. E de base, eu tava usando sempre, incansavelmente, a cover-up da Mari Maria. Acabei ela, e eu tinha decidido colocar a base da Nina e a base da Balne pra ficar usando sempre. A base da Balne, principalmente pra ir trabalhar, que é uma base mais resistente. E a base da Nina, também, caso eu quisesse usar a base da Nina pra ir trabalhar, ou então pra gravar vídeo. A base da Nina, praticamente, eu usei... Se eu usei duas vezes, foi muito. A base da Balne, eu acho que eu até cheguei a usar, né? Quando eu não tinha descoberto isso aqui como corretivo ainda. E eu acho que eu me empolgava usando ela, porque tava muito calor. E eu sempre achei que essa base fosse uma base que não aguentava calor, né? E aí, eu ia trabalhar, usava máscara. Calorão e tal. E a base dava certo, sabe? Não ficava transferindo, derretendo dentro da máscara. E deu nisso. Só que agora, eu pretendo voltar a usar ela somente como corretivo. E realmente, voltar a usar as bases que eu me propus a usar. Tem um outro produto nessa etapa, também, que eu não usei aqui, porque essa cor de base, eu não preciso usar ele, que é o corretor verde da Shiglan. Que eu sempre usei ele, praticamente, no último ano. No vídeo, eu mantive ele. E nos últimos dois meses, conforme eu usava alguma base que eu precisava de correção de subtom, eu usei ele. Quando eu tava usando só a da KVD, não usava, porque, como eu falei, não preciso corrigir o subtom dessa cor de base pra mim. Mas ele é um item essencial da minha necessaire. Se, porventura, eu precisar sair de casa, porque eu vou me maquiar fora e eu preciso levar minha necessaire, isso aqui não tem como eu sair de casa sem ele na necessaire. Um outro produto que eu tava usando, também, incansavelmente, é esse contorno da Shiglan. Que ele tá de ponta cabeça, porque, por mais que eu fale necessaire, gente, a minha necessaire fica em cima da mesa. Eu não tiro ela daqui. E aí, eu tava deixando ele de ponta cabeça pra ver se eu conseguia tirar alguma quantidade restante dessa embalagem. Não sei se em vídeo aí vai dar pra ver, mas dá pra ver que já não tem mais produto. Tem umas partes meio transparentes que eu consigo ver o outro lado. Em vídeo, eu acho que não vai estar tão visível isso, mas enfim. E também não sei se fez muita diferença deixar de ponta cabeça, né? Mas eu coloquei ele na necessaire, justo porque, lá no começo do ano passado, eu coloquei ele na necessaire porque eu queria acabar com ele. E eu meio que cheguei nesse objetivo, porque, ó, tá vendo que já praticamente não sai nada? Mesmo deixando de ponta cabeça, não tem mais o que descer aqui. Essa embalagem também, ela não permite muito que o produto desça. Não é aberta essa embalagem, ela é aberta lá no fundo, mas na lateral aqui, eu tenho a impressão que fica produto preso. Enfim, quando você compra um novo, quem tem, sabe que a cor sai um cinza bem forte, né? E aí tá saindo só essa quantidadezinha aqui. Enquanto tiver saindo essa quantidadezinha aí, eu sigo usando. Mas aí também eu não sei o que eu colocaria no lugar, né? Porque a Shiglam meio que me estragou. Estragou minha vida. Porque nenhum outro contorno que eu já tenha usado, líquido ou cremoso, que eu já tenha usado, depois de conhecer isso aqui, é frio o suficiente. E aí, sei lá, eu sempre acho estranho. E aí, não sei. Só que eu também não queria recomprar ele, porque eu não gosto muito dessa embalagem. Eu acho que não dá pra eu cortar a embalagem e ficar raspando o restante que tem. E não sei o que eu vou fazer. Continuando a pele, eu gosto muito de usar bronzer. Eu usava incansavelmente esse aqui da NARS, na Curie Laguna 01, que é o bronzer cremoso. Eu mantive ele na necessária em outubro e eu continuei usando nos últimos dois meses, tanto que eu cheguei no pan. Só que eu não sei se eu peguei sol esses dias e mudei minha cor de pele. Que eu sinto que ele não tá muito aparecendo. Lembra que ele aparecia pelo menos um pouquinho? E aí, eu ando meio assim, achando, meio estranhando a cor, estranhando a cor que fica. Porque antes ficava uma cor clara, mas neutrinha, mas ainda dava pra ver. Só que agora... E eu tô pegando produto, ó. Tem produto no pincel. Mas parece que não dá diferença. Mas aí que eu cheguei no fundinho da embalagem, né? Eu fico meio... Sei lá. Com o pé atrás de trocar pra outro. Eu queria usar mais ainda, sabe? Acabar com o produto, mas... Não sei. Vamos ver como é que vai ser daqui nos próximos dias. Ainda com a pele sem selar, indo pro iluminador. Eu não lembro de antes estar usando algum iluminador sempre. Algum iluminador cremoso sempre. Eu sei que em outubro eu adicionei esse aqui na Necessaire. Que é o Marmelade da BM Beauty. Que é um iluminador mais cremoso. Mas eu não tenho muita memória de usar ele. Então significa que eu deixei um pouquinho de lado, né? Eu acho que nas duas primeiras semanas que eu acabei de montar a Necessaire nova. Pode ser que eu tenha usado. Mas, depois, eu acho que eu já ia direto pro iluminador em pó. O que nos leva ao bronzer em pó. Que antes eu tava usando incansavelmente um bronzer em pó da Nars. Que eu usava, usava, usava. E não via aparecer um buraco naquele bronzer. Aí eu decidi pegar um outro que tava mais parado aqui pra usar. Que foi essa paleta aqui de rosto da Fran. Só que, como vocês podem ver, esse tom quebrou sozinho. Por mais que eu tenha colocado no Necessaire, Ela fica aqui em cima da minha mesa, como eu falei pra vocês. E eu, quando comprei essa paleta, foi logo que lançou. Eu comprei três vezes. Nas três vezes vieram quebradas. Essa daqui é a quarta paleta. Então, eu sei que é um produto muito sensível. Então, se eu precisasse sair de casa e levar no Necessaire, Não ia ser um produto que eu ia levar junto. Porque eu sei que ia correr o risco de quebrar. E quebrou sozinha. Mesmo assim. Eu tava usando esse tom aqui, que é o mais claro, como bronzer. Eu ficava meio irritada. Porque, ai, tinha que ficar abrindo com cuidado. Pra essas partes quebradas aí não caíam. Eu perder o produto. Ao mesmo tempo que eu tava sem tempo de recompactar. Então, foi ficando de lado. E, nesse meio tempo, o que que aconteceu? Eu fiz também aquele vídeo de maquiagens que estavam com desconto na Sephora. Uma das maquiagens que estavam com desconto naquele vídeo, naquela época, Era o bronzer Hoola, da Benefit. E, quando eu gravei aquele vídeo, eu deixei essa paleta aqui em cima também. E, ai, conforme eu ia precisando usar bronzer, pra selar o bronzer cremoso, Essa paleta aqui já tava na minha frente. Então, eu já pegava pra usar. E eu mantive usando assim. Essa paleta aqui, no entanto, ela é muito grandona, né? Ela é um trambolho. Nem cabe na Necessaire. Essa paleta não é uma paleta, assim, de Necessaire. É uma paleta de mesa. Ela ficava aqui na mesa, porque não guardei no lugar dela. E eu fiquei usando. Só fiquei usando esse bronzer Hoola aqui. Então, ficou meio a meio. Usei o bronzer da Fran. Até o tempo que quebrou. E, ai, no último... Mais ou menos um mês. E, ai, no último mês, depois que eu fiz aquele vídeo, Em época de Black Friday, Eu fiquei usando só o Hoola da Benefit. O que aconteceu também? Eu não tava usando nenhuma paleta de rosto em específica antes. Eu coloquei essa. Da Hourglass. Pra usar. Eu usei. Só que tinha dia que eu já tava com essa paleta na mão. Que é o trambolho. Pra usar o bronzer. O que que eu aproveitava? Eu já usava o iluminador que tava aqui. Que, inclusive, na época eu tinha assistido um vídeo de alguém, Lá no TikTok, de alguém falando desse iluminador Tico aqui. Aí eu olhei pra paleta e falei, Olha, é aquele iluminador que falaram lá no TikTok. Vou usar ele pra ver como que fica na minha pele. Aí eu usei. Aí eu achei bonito. Aí eu fiquei usando, sabe? Já tava com a paleta na mão, né? Prático. Principalmente em um dia que eu tava com o tempo mais curto pra me maquiar. E tinha dia que eu vinha aqui, com mais tempo, Pegava de novo a paleta da Hourglass. Falar, vai não, hoje tá rosa demais. Vou pegar aqui um pouquinho do blush laranja. Que é esse aqui. E dá uma esquentada nesse meu blush. E aí fazia dessa forma. E aí, dessa forma, ia variando. Só que, como eu falei, Eu comecei a usar essa daqui mais ali em novembro. Antes disso, lá no finalzinho de novembro. Antes disso, tava usando essa. Aí eu variava, né? Usava esse blush, esse blush um dia. Outro dia era esse iluminador. Eu também tinha deixado um outro iluminador. Que era esse aqui da Jacqueline. Assim, iluminador é uma coisa que eu vou variando bastante. Às vezes eu tô até olhando na gaveta e falo, Não, eu vou pegar esse daqui que nem era... Nem fazia parte da necessaire inicial. E usava. Mas foi basicamente essa paleta aqui. No último mês. E essa daqui, no geral. De pó, o que eu praticamente usava Era aquele pó solto, white reflecting da Nars. E eu também usava o eye powder da BM Beauty. Que acabou. Eu até mostrei no vídeo de outubro. Que tinha um restinho. E que ele tava pra acabar. E que quando ele acabasse, Eu ia usar o pó da Shiseido. Pó solto. Cinco Skin na versão Radiant. Porque tem a outra versão que é a Matte. Essa daqui é a Glow. Só que, gente, eu acho que eu não gostei desse pó. Porque toda vez que chegava na hora de selar o rosto, Eu tava sempre procurando outro pó pra usar. Esse aqui podia estar na minha frente. O mais fácil possível. Eu podia levantar pra pegar outro pó. Pra procurar outro pó. Muitas vezes o pó que eu procurava É o pó que eu já tava usando. Que eu tinha me proposto a trocar, né? Era o pó que eu já tava usando. Que era o da Nars. E eu testei ele com vários corretivos diferentes. Testei com o da Visela antes do da Visela acabar. Testei com outros depois que o da Visela acabou. E no rosto fica lindo pra manter o glow da pele. Na área dos olhos eu acabei não gostando. Então eu sempre me peguei procurando outros pós. Então isso pra mim significa que eu não gostei. Nesse meio tempo, foi lançado o da Oceane. O pó solto da Oceane. E aí, nessas de não querer usar aquele da Shiseido. Tava esse aqui pra eu testar, né? Eu falei, ah, vou pegar ele. Já aproveito o testo. Só que ele também tem uns detalhes, assim. Pro rosto, eu gosto de usar. E aí eu fui testando. Naquela época que minha pele começou a ficar meio oleosa. Ela não muda de calor. Aí eu fui testando nas modelos também. Porque a ideia era eu testar nas modelos pra eu saber como que ia reagir em peles diferentes. Achei legal com a pele oleosa. Em outras peles. Na minha pele também, no rosto, tava funcionando bem. Mas ele tem um detalhe que me fez também ficar meio assim. Que é o fato dele escurecer na área dos olhos. Então, era um pó que eu não consigo usar ele sozinho na área dos olhos. Porque eu sempre tenho que procurar outro pó pra usar junto. O que que eu fiz? Eu tinha ido pra São Paulo uma vez e comprado esse pó da Kiko. Que é um pó baked. Um pó radiante baked. E aí eu também precisava testar esse pó. O que que eu fiz? Eu comecei a pegar ele, selar embaixo dos olhos. Fazer uma primeira selagem com ele. Pra pele ficar menos grudenta. E aí depois, eu vinha com o pó da Oceane. E terminava de selar. Porque aí dessa forma, não escurece o corretivo. Ou a base, né? No caso da KVD. Aí dá pra usar. Mas mesmo assim, é praticamente a mesma coisa que esse. Porque esse daqui eu não achei que deu certo na área dos olhos. E esse daqui também não deu. Porque escurece. Mas fica menos feio com o passar das horas do que esse daqui. Esse aqui marca muito com o passar das horas. Então, de uma forma geral, os dois eu preciso de um segundo produto pra fazer eles funcionarem. Então, eu ainda não tô muito assim... Com um pó fixo. Então, é provável que eu volte pro pó da Nars. Ou pro pó da Givenchy. Que é um pó que eu gosto bastante também. Por mais que seja mate. Pra sobrancelha, na época, eu tinha acabado de fazer brawl lamination. Então, eu tinha que manter aquele efeito laminado. E pra manter o efeito de sobrancelha preenchida, tinha que ser preenchida daquela forma. Tinha que ser com essa caneta de sobrancelha. Que é uma caneta da Urban Decay. Tá vendo que ela tem um ladinho aqui que é bem fininho. Então, antes, eu só tava usando essa pastinha aqui da KVD. Aí, eu fiz a brawl lamination e eu troquei pra caneta. Só que quando o efeito da brawl lamination passou, que durou aí mais ou menos uns 40 dias, eu tive que voltar pra essa aqui de novo. Porque aí, o efeito dessa aqui sozinha eu já não tava... É, eu não tava acostumada, né? Eu tô acostumada com o efeito disso aqui. Tem um vídeo aqui no canal, que é o guia definitivo da sobrancelha. Que tem todos os itens que eu mostrei aqui agora. De sobrancelha também tem esse gel incolor da Anastasia. Que é aqueles gelzinhos de fixar a sobrancelha. Que, até hoje, não ficou nojento, ó. Porque, às vezes, a textura muda de cor, né? Ou então, fica mais grossinho. E, nesses últimos dois meses, ele não ficou. Fiquei viciada em finalizar a sobrancelha com isso aqui. E eu só não usava outros porque começava a mudar a textura e eu fico meio assim. Próximo produto, eu não usava antes. Eu devo ter usado algumas vezes pra testar, pra ver se eu sentia diferença. Mas, eu nunca fui de usar. Eu sempre fui de usar corretivo na pálpebra pra aplicar a sombra. E aí, no vídeo, renovando a Necessaire, eu adicionei esse primer de sombras. Pelo simples motivo de que eu já tinha ele aqui. E eu queria terminar com ele. Me mantive mesmo, realmente, usando ele no objetivo de acabar com o produto, usar até o final. Não tem uma paleta de sombras em específico nessa Necessaire que eu montei. Eu tinha pensado em usar aquela paleta de marrons da Fran. Essa aqui, pra quando eu precisasse de algum esfumado marrom mais prático e rápido, coisas assim. Mas, como eu disse, ela quebrou e eu fiquei meio que com raiva e não queria usar e deixei ela de lado. Mas, também, não era um problema porque eu sempre pegava alguma outra paleta de sombras que eu tivesse a fim de usar no dia. Tanto que é por isso que não tem uma em específico aqui. Eu sempre ia variando. Aí, indo pra lápis de olho, não lembro qual que eu tava usando antes, mas eu lembro que eu troquei por esse da Nars, de novo, com o objetivo de tentar acabar com ele. E eu mantive, né? Eu mantive usando ele durante esses últimos dois meses. Mas lápis de olho é um negócio que... Acabam devagar. Ainda mais eu usando lápis preto apenas pra fazer isso aqui que eu tô fazendo agora, que é pintar a raiz do cílio na parte interna. Então, eu uso, uso. Usei nos últimos dois meses? Usei. Mas a quantidade é muito pouca. Então, o progresso é bem... Bem devagar. Agora, se tem um lápis que eu amei usar, foi esse aqui, marrom. Cor 14, da Sephora. Vou colocar assim. Ele... Eu sempre deixo... É um preto, um marrom e um beige. O beige eu praticamente não usei. Também é o da Sephora, na cor... 06. Na verdade, não é beige, tá? Ele é um... Um douradinho, transvúcido, assim. Ele dá uma iluminada na área... Na linha d'água. O preto da Nars, como eu já mostrei. E esse marrom, também da Sephora, que é lindíssimo. Esse lápis marrom. Maravilhoso. Aí eu vou fazer um olho aqui só com ele, porque eu já expliquei o caso da paleta de sombras, né? E, nossa, eu até na hora de estar trabalhando, de estar maquiando alguma cliente, eu me pegava procurando por esse lápis aqui. Só que o lápis que eu tenho lá no Kit Pro é diferente. Eu tenho um da quem disse Berenice Mate e um da Mariana Saad lá. E por mais que os dois sejam lindíssimos, esse aqui também é. E aí, às vezes, eu tava usando alguma sombra, que eu pensava, nossa, aquela cor 14 do lápis da Sephora ia ficar lindo aqui, hein? Só que aí eu finalizava com o outro marrom que eu tinha lá. E eu passei primer na pálpebra. À toa, né? Mas foi só pra ilustrar. Mas eu vou selar com o pó da Oceane pra prevenir de derreter, caso eu fosse usar essa maquiagem por mais horas, né? Que não é o caso aqui, depois eu vou demaquilar o rosto. Mas vamos fingir que é esse o caso. E também porque esse lápis, ele derreteria sem selar por cima. Aí, como eu tô sem sombra, eu selo com o pó. Pra máscara de cílios, eu vou usar a mesma, aqui no caso. Aqui no caso, inclusive, quando eu fiz o vídeo lá em outubro, eu já tava usando ela, porque é ela que estava aberta. Meu discurso de sempre em relação à máscara de cílios. Eu uso a que tá aberta. E aí, eu continuei usando ela nesses últimos dois meses. Ela já tá acabando. Esses dias eu tirei o lacrezinho dosador e puxei a máscara, o produto que tinha lá embaixo da máscara, porque a escovinha não alcança até lá o finalzinho, né? Puxei aqui pra cima, onde não alcançava. E aí, tá dando pra usar mais algumas vezes. Ah, e tem uma coisa também, que eu não lembro se eu mencionei naquele vídeo de Renovana Necessaire, que é o Balmy Labial. Eu sempre tenho um, ou é o da Shiglan Willy Wonka, ou é esse aqui da Karim Bachini, na intenção de hidratar o lábio mesmo, pra receber o batom. Aí, de lápis labial, usava o lápis da RK By Kisses, só que eu enjoei da cor. Aí, quando renovei a Necessaire, eu adicionei esse aqui, Retrátil, da Sephora Collection. E nesses últimos dois meses, eu usei somente ele, só que eu achei que ele acaba rápido. Porque vem bem menos quantidade do que o da Ruby Kisses. O da Ruby Kisses tem um grama e meio. Esse aqui tem 0,7 gramas, muito pouco. Mas, em compensação, ele dura bem mais. Bem mais, assim, no lábio. Só que não dura o produto em si. Deu pra entender, né? Esse acaba rápido. O da Ruby Kisses demora pra acabar. Esse aqui dura mais no lábio. E o da Ruby Kisses sai muito fácil. E, por fim, de batom, eu lembro que eu coloquei vários nudezinhos, né? Esses aqui, ó. Coloquei esse, coloquei esse. Acho que tá faltando um que eu coloquei. Coloquei esse da Nina. Rosé Gardena. Coloquei o Ash da Mari Maria. Coloquei esse da Ruby Rose, que é um nudezinho neutro. Eu usei? Usei. Mas sabe o que eu usei mesmo? Qual foi o batom que eu mais usei nesses últimos dois meses? E foi nenhum desses três. Foi esse aqui, ó. Esse super pink da KVD. Nada a ver, né? Com as outras opções que eu coloquei pra usar. Eu usei as outras opções. Mas é o que eu mais usei mesmo foi esse daqui. E aí, esse lápis labial não tem nada a ver com a cor desse. Mas eu vou aplicar por cima. Foi só pra ilustrar o que foi o mais usado nos últimos dois meses, né? Nossa, toda hora eu tava usando esse batom. Eu ia trabalhar e usava esse batom. Eu ia sair e eu queria usar esse batom. Tinha episódio do podcast e eu queria usar esse batom. Eu só usei esse batom. Fiz milhões de testes também com ele nos stories do Instagram. Comi pipoca com coca. Comi bauru. Comi almoço mesmo. Me filmei almoçando. Nossa, que horror. Quem viu, viu. Tudo isso pra saber se era resistente mesmo, como falam por aí. E spoiler, eu achei que é igual a qualquer outro batom líquido. Sai igual a qualquer outro batom líquido. É resistente, mas se você comer ali uma comida oleosa, vai começar a sair no centro normal como qualquer outro batom. O importante pra mim foi não ter saído com saliva e água durante os episódios do podcast. Mas a questão aqui mesmo é a cor dele. Eu fiquei viciada na cor, que eu amo batom pink, fucsia, magenta. Então, foi o batom que eu mais usei praticamente nos últimos dois meses. Finalizamos então. Esse foi o vídeo de hoje, mostrando o que aconteceu na minha necessaire nos últimos dois meses. O que que acabou. O que que eu desisti de usar. O que que eu me prometi. O que que eu me propus a usar e desistir no meio do caminho. O que que eu tive que trocar. O que que eu realmente usei, não usei. Coisas assim, como vocês já viram aí no decorrer do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Voltem mais vezes aqui no canal. Obrigada por estarem comigo aqui mais um ano. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.